Velocidade de 3 a 5 km, dependente do tipo de solo, pouca aceleração suficiente para ganhar pressão. O que vemos neste caso, o semeador mecânico, com carretos de velocidade contínua, uma grande diferença para os semeadores atuais, começam a ser eletrificados e os motores já são independentes e trabalham com eletricidade e não com carretos mecânicos vindos da tração, dada pelas rodas. Neste caso, a velocidade sementeira do sistema é proporcional ao avanço, porque está agarrado à roda do semeador, nos sistemas elétricos é o próprio GPS que define a velocidade de aplicação de semente.